Bem-vindo ao Shapeoleto. É shape natural ou harmonizado? Bom dia, é natural. Tem certeza? Claro, pô. Natural. Tá bom, vamos ver se tá o fim no mundo de ideia. Põe o quê? Põe volume muscular, põe definição também. Não, combo natural ou é um ou é outro, amigo. É sério, pô? Tá, vai com a definição, então. Definição, o que mais? Põe bíceps. Bíceps, o que mais? Opa, é o de 50 centímetros, tá? Tá de brincadeira? No combo natural, com definição? Com muita sorte, é 44. Tá bom, vai, deixa de 44 mesmo. Tá, 44, o que mais? Põe quadríceps cortado. Quadríceps, o que mais? Abdômen trincado também. Quadríceps com abdômen. Você já viu algum combo natural que vem isso? Cacetada mesmo. Tá limitado isso aí, hein? Ó, autoestima. Você tá querendo demais pro combo natural, cara. Quer levar danone de sobremesa? Aí a gente resolve isso, pô. Ai, cara. Bom, o carnaval tá aí, né? Dá essa sobremesa logo, vai. Sai hormonizado. Próximo.